Fala galera! Sejam bem vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e estamos jogando aqui Heroes Evolved Heroes Evolved, o MOBA no estilo do Android para ser jogado, muito eu acho legal, é bem balanceado o jogo, só tem muita gente ruim jogando, como todos os MOBA, como o Dota, como o LoL, o DVD também, que é normal fazer o que, eu gosto dessa aqui, a Minerva, Minerva, já tem essa aqui, Demonia, tem essa aqui, boazinha, parece muito a, putz, a Windrunner, tem uns bagulhinhos que tu pode escolher, tem o Glifo, aqui para te escolher, esse tema tem até 10% de restante da mana, para matar, realmente, o efeito tem 10% das runas, vai pegando os negocinho, vai botando, vamos ver como é que vai ser, porque até agora, peguei um ali, que meu Deus do céu, time ruim, ficava embaixo da torre, se matando, é porque o pessoal não sabe jogar nele, acho que MOBA é ficar atirando um no outro e deu, não tem todo aquele tchá, tem que ir e voltar, ele atira um volta, carrega energia e vai fazendo todas as bagaça louca, hein, cavaleiro tempestuoso, cavaleiro tempestuoso, sem falar que eu vou mid, vou mid, tô indo mid, né, sozinho, daqui a pouco aparece 2 lá comigo, aí os slides ficam todos vazia, ou aparece 4 lá no meio, fica tudo lá em vazia, é tudo meio dementar essa gente, mas, normal, né, normal, Nossa, ali, olha lá, já começou, 2 no mid, de novo, ai meu Deus do céu, por que, por que, por que, porque as pessoas tem problemas, tem que ser 1 no mid só para que 2, 3 no mid, É óbvio, doente, tem doente no mid? E óbvio, doente no mid, coro? 1 das torres, estou mudando muito rápido Eu vou ter que ver se filmou Ela só filmou Erro 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 Ficou puta Ficou putaço Ficou putaço Que ele quase me matou Tô jogando com os devs mentais De novo Eu vou ter que ver se filmou Eu ia ficar muito puto Quase De novo De novo Foja não Foja não Eu vou ter que ver se filmou 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 Se eu tivesse uma equipe tão doente mental, eu ia ganhar mais paz. Olha lá, pegar pelas costitas, vem na costita, vem na costita, opa, roubou o meu kill mesmo, eu ia ganhar mais paz, eu ia ganhar mais paz. Toma no cu, você da puta. Pode ser o cu. 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 Ah, eu falei pra voltar! Ficou uma puta! Falei pra voltar, fico caquenga. Machado ilusório! Ficou uma puta! Ficou uma puta! Maluco do céu! Tá pirada! Tá doidona! Minerva pirou! Minerva pirou! Tá loucaça! Eu acho que eu vou perder, galera! Quero mais! Os caras são trouxas de massa! Minerva pirou! Quero mais! Criador! Queiro-queiro! Holy shit! Watch your step. Step by step. Oh baby. Nossa! Eu mirei em uma coisa e eu te vim sem outra. Estou loucaço. Esse foi totalmente... Eu te vim sem outra. É hora de ganhar! É hora de ganhar! Estou destruindo a torre. Meu objetivo era esse. Meu objetivo era esse. E a torre, a gente conseguiu. Morreu. Morreu! 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 O gordo está ali parado. Deixa eu ajudar. É gordo parado. Renasci. Renasci. Renasci para matar agora. Renasci. 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 Chance pra ganhar Cadê o resto do time? O resto do time não veio Por quê? Tá dando ele morto Meu Deus Deus meu Até agora não consegui usar isso aqui Killed Aced Woo! Boa! Joguei bem? Joguei bem Victory, então é isso aí galera Não esqueçam de deixar o like Dar aquela curtida Espalhar pros amiguinhos E até mais Heroes Evolved Game do Android Até mais